Presidente, o ministro Paulo Guedes é um grande defensor do teto de gastos. Se o programa ProBrasil tiver que exigir do governo uma mudança nisso, o senhor está disposto a fazer essa mudança? Olha, eu não falo pelo Paulo Guedes, né? Ele é que fala por mim nessas questões. De novo, eu agradeço a confiança do presidente e digo o seguinte. O presidente, desde o início, disse que nenhum brasileiro ia ficar para trás. Não ia faltar dinheiro para a saúde e não ia faltar dinheiro para preservarmos os empregos dos brasileiros. É o que nós estamos fazendo. Nós fomos elogiados em todos os encontros internacionais com a FMI, com o Banco Mundial, com os ministros do G20. Todos reconhecem a potência fiscal do nosso programa de assistência social. Nós fizemos uma reversão aí de política, os senhores sabem disso, são testemunhas. Nós estávamos fazendo uma reforma estrutural importante. Nós saímos disso, foram para um programa assistencial. O presidente bateu o martelo, pediu o programa e bateu o martelo de 600 reais no auxílio emergencial. Isso lançou uma enorme camada de proteção para os invisíveis. 50 milhões de brasileiros invisíveis que nunca pediram nada. E o presidente se lembrou deles e falou, vamos ajudar esse povo todo que nunca pediu nada para o governo. Então, nós estamos completamente comprometidos com isso. Agora, temos a nossa visão para o futuro. Como diz o Tarcísio, os investimentos virão, os recursos virão de fora, os recursos estão aqui dentro. A pauta de reforma segue ali na frente. Vamos fazer saneamento, vamos fazer petróleo e gás, vamos fazer infraestrutura, vamos fazer setor elétrico. O Brasil vai surpreender o mundo. E o programa ProBrasil, na verdade, são estudos justamente na área de infraestrutura, de construção civil. São estudos adicionais para ajudar nessa arrancada de crescimento que nós vamos fazer. Agora, isso vai ser feito dentro dos programas de recuperação de estabilidade fiscal nossa. Nós não queremos virar a Argentina. Nós não queremos virar a Venezuela. Nós estamos em outro caminho. Nós estamos no caminho da prosperidade, não no caminho do desespero. O Brasil está andando em direção à prosperidade. Nós vamos aumentar os salários com aumento de produtividade. Nós estamos privatizando, abrindo a economia, aumentando os investimentos. O presidente está determinado. Durante a campanha, falou no Mais Brasil, descentralizando recursos. Falou nas economias de mercado. Tem apoiado isso, a abertura da economia. O mundo inteiro olha para o Brasil, entendendo que o Brasil está mudando para melhor. Então, esse é o nosso caminho. O teto de gastos, como nós suspendemos a meta de superávit, nós estamos violando a regra de ouro. Porque naquela regra de ouro, você não pode se endividar para pagar gasto corrente. Mas como é um gasto emergencial, é um gasto de saúde, então você pode se endividar. Se faltasse dinheiro para a saúde, para romper o teto, nós até poderíamos romper. Mas não é o caso. Tudo que os governadores pediram, levaram. Ainda levaram mais recursos ainda. A proposta que está agora no Senado com o presidente Davi Alcolumbre é bastante generosa, que o presidente autorizou. E, por outro lado, tem essa contrapartida. Então, nós estamos no caminho certo. Para que falar em derrubar o teto, se é o teto que nos protege contra a tempestade? O tesouro vai investir em obras de infraestrutura? O tesouro não investe. O tesouro é o caixa. Quem investe é o governo se decidir. E o governo, sim, aumenta investimentos em infraestrutura. Acabamos de conversar com o ministro Tarcísio, não tem problema nenhum. O que nós não podemos fazer é justamente planos nacionais de desenvolvimento, como era antigamente, porque a nossa direção é outra. O excesso de gastos de governo corrompeu a democracia brasileira. Estagnou a economia brasileira. O presidente tem isso muito claro. E é um homem determinado, firme. Sabe para onde está aí.